O sacrifício de Deus nos ensina muito sobre nós, sobre como devemos respeitar esse sacrifício e honrar todos os ensinamentos e o amor que Deus nos deu até hoje. O sacrifício de Deus nos deu até hoje. Abertura 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 Para a Bendeira E Tutê Fica da Bendeira Então ela tem um pouquinho Obrigado. 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 Por me dar positividade nessa. Luca vida. Vou te dar muito orgulho manhã a vida ta mudando eu já passei por várias fitas Tchau, tchau